Por que devemos usar pouca quantidade de pasta dental nas crianças? Um dos meios de obtenção de flúor que é a vitamina necessária para os nossos dentes combaterem as cáries é através do uso de pastas dentais. Mas por que devemos usar pouca quantidade de pasta dental nas crianças? Antes de respondermos a essa pergunta, vamos falar um pouquinho sobre os tipos de pastas infantis que existem no mercado. Há no mercado pastas de dentes infantis com e sem flúor. As pastas sem flúor não são indicadas porque não oferecem nenhuma proteção contra a cárie dental. Nós já sabemos que o flúor é a vitamina necessária para fortalecer o esmalte dos dentes, aquela camada branca e mais dura do dente que é atacada pelas bactérias durante o processo inicial de cárie. Aqui estão algumas marcas de pastas de dentes infantil sem flúor ou que contém quantidades abaixo de 1000 ppm. Procure sempre olhar o rótulo do produto para confirmar a quantidade de flúor existente. Sempre usem pastas de dentes com quantidade mínima de 1000 ppm de flúor para que a proteção do esmalte possa ocorrer, independente da idade do seu filho, como essas por exemplo. Como as crianças com EB tem alta incidência de bolhas na boca, não usem pastas sabor menta porque podem causar ardência e desconforto, procurando então sempre usar pastas de dentes sabor de frutas. Então por que devemos usar pouca quantidade de pasta dental nas crianças? Nós dividimos a quantidade de pasta usada de acordo com a idade. Quanto menor a criança, menos pasta devemos usar, porque menor é a chance dessa criança engolir o excesso do produto, o que pode causar danos na estrutura do esmalte dos dentes que estão sendo formados nessas crianças. Para crianças até 3 anos, nós apenas sujamos a cerda da escova e vamos acrescentando a quantidade de pasta de acordo com a idade, como a imagem à direita, onde usamos uma quantidade do tamanho de uma ervilha. Propaganda de pasta de dentes sempre mostra uma quantidade exagerada de pasta. Lembre-se que não será isso que vai limpar mais os dentes do seu filho. Usar excesso de pasta dental não ajudará a limpeza, Pelo contrário, pode ser muito prejudicial. Quando a criança engole o excesso de pasta dental, pode-se ocorrer um processo que chamamos de fluorose dental. E o que é a fluorose dentária? A fluorose dentária são manchas esbranquiçadas ou amarronzadas nos dentes permanentes que não sairão mais. Quando a criança engole o excesso de pasta de dente, esse fluor em excesso acaba se depositando dos dentes permanentes que ainda estão em formação dentro do osso. Logo, vocês poderão ver que a criança engoliu muita pasta somente quando os dentes permanentes ou de adultos começarem a nascer. Por isso, é importante prevenir quando ainda elas são crianças. Então, resumindo, devemos usar pasta de dentes com quantidade de fluor acima de mil ppm. para que se faça a proteção adequada do esmalte dos dentes. Temos que optar por pasta sabor frutas nas nossas crianças com EB, porque o mentol vai causar ardência na boca. Devemos usar apenas uma quantidade mínima de pastas nas cerdas das escovas, de acordo com a idade dos nossos filhos, para que eles não engulam o excesso de espuma, que além de ser prejudicial à saúde, podem causar manchas que não saem mais dos dentes, que conhecemos como fluorose dentária. Nós da equipe odontológica da SOS BKIDS estamos sempre à sua disposição para esclarecer quaisquer dúvidas. Continuem acompanhando as nossas aulas. Música 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 Música